Bele, bele, bip, 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 chá, de cachá, chá de cachá, mandrova, chá, fazenda de cachoeira, cachoeira pura, cachoeira, chá, chá de cachá, bip, bip, bele, bele, na toca o doido jogalocanta. A boiada descansa, drome o sono surdo, cochilha, um carrapatinho aqui, outro carrapatinho ali, e vai indo ciscando, comendo e pulando. Olha a carmaria, no cair da noite, o bicho fica mais misterioso. Nas estradinha, nos trem, nos mata burro na porteira, nas tronqueira uma tocaia. Bele, bele, bip, 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 chá, de cachá, chá de cachá, mandrova, chá, fazenda de cachoeira, cachoeira pura, cachoeira, chá, chá de cachá, bip, bip, bele, bele, bip, 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 bip.